e aí galera são 7 horas e 10 da manhã do dia 31 de outubro estou no ponto de apoio da aviação itapemirim fazer uma filmagem aqui pra vocês aí galera esse carrão aí ó bh viagens placa de betim minas gerais ali tem um carro da mirim mais um carro prefixo 8801 aqui é lbh viagens prefixo 2801 buscarzão velho de guerra da mirim a galera está marcando ali aviação feisara salvador rio de janeiro horário 9 e meia mas está mexendo na roda dele aí galerinha esse carro aí ó são paulo nanuco prefixo 8547 parou aí para dar uma olhadinha aí pessoal se alimentar e jasper é isso aí galera o que tinha pra hoje é isso um abraço a todos aí tchau 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 tchau